Olha quem tá lá, Patatá! Cadê onde? Ali, olha lá! Ali dentro? É! Do outro lado! Do outro lado! É o Pietro! É o Pietro, nosso amiguinho! Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Bate no bumbum, 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 bumbum Na luta é só, 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 só Tem barata aqui, que, que, que O meu vale dó, 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 dó Tem pipoca, cá, 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 cá Chupa picolé, lé, 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 lé Se a vaca sim, não faz xixi Nossa vovó, nosso circo é o maior E aí, patatá, vamos viajar nesse balão lindo? Vamos nessa, patatinho Vamos levar todas as crianças conosco Chega mais, pessoal Shrek! O quê? Espera! O que é que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor Não, não, eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida Você vai ser papai Pegou a mala, querido? A mala? Peraí um minutinho Pronto, tá aqui, ó E a mala do bebê? Ai, caramba Não vai embora não, meu amor Só um minutinho Pronto, meu amor Querido E as suas calças? As calças Peraí Meu Deus, é hoje Cuidado, meu bem Senta aí Isso Ai, meu Deus A mala Doutor, é menino É, eu sei Menino Puxa, a vida é menino Menino, menino, menino Vamos lá Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico Ele chegou, ele chegou Novo príncipe nasceu Vamos ver o príncipe Vamos, vamos de pressa Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico Super fantástico Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Só seu sorriso Tudo pode mudar O seu sorriso Ilumina Vem me ensinar Que a tempestade Sempre acaba Posso esperar De repente Vai passar Formando um lindo ar O íris do ar Só seu sorriso Só seu sorriso Tem a força e o poder E a alegria de viver Com seu sorriso Vou conquistar a alegria de viver Vem sonhar Só seu sorriso Só seu sorriso Tem a força e o poder E a alegria de viver Com seu sorriso Vou conquistar a alegria de viver Vem sonhar Sorria, patatá O sorriso tem um grande poder Força do sorriso, patatí Pode um amigo ajudar Viver e sonhar Se algum amigo estiver triste Vem te ajudar Use a magia do sorriso Pra conquistar De repente Tudo vai melhorar Só seu sorriso Tudo pode mudar O seu sorriso Ilumina Vem me ensinar Que a tempestade Sempre acaba Posso esperar Que de repente Vai passar Formando um lindo ar Com eles do ar Só seu sorriso Tem a força e o poder E a alegria de viver Com seu sorriso Vou conquistar a alegria de viver Vem sonhar Com seu sorriso Corrido, tudo bem Só seu sorriso tem a força e o poder É a alegria de viver Com seu sorriso Vou conquistar a alegria de viver E sonhar Só seu sorriso tem a força e o poder Todo dia agradeça a Deus Por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus Por você e sua família Agradeça por todos os amigos Que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia E por tudo que você tem É importante ter felicidade Que a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal Seja da turma do bem Todo mundo A vida é dela A vida é dela Dela pra se viver A vida é dela Pra mim e pra você A vida é dela Bela pra comemorar Você é um menino muito legal É sim senhor A vida é dela Bela pra se viver A vida é dela Pra mim e pra você A vida é dela Bela pra comemorar E agradecer a Deus Com patati e patatá Todo dia agradeça a Deus Por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus Por você e sua família Agradeça por todos os amigos Que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia E por tudo que você tem É importante ter felicidade E a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal Seja da turma do bem Todo mundo A vida é dela Bela pra se viver A vida é dela Pra mim e pra você A vida é dela Bela pra comemorar Bela pra comemorar A vida é dela A vida é dela Bela pra se viver A vida é dela Pra mim e pra você A vida é dela Bela pra comemorar E agradecer a Deus Com patati e patatá A vida é dela 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 Nossa Que galerinha mais bonitinha Você é o maior gatinho E meu amigo É melhor você se ligar Nesse balanço Que vem de balança No rádio, no carro No som da festa, no show A nova dança A dança do louro Chegou Tem que bater Com as asas E tirar o pé do chão Tem que dar Uma girada Pro salão Tem que ter Muito equilíbrio Pra não cair Essa dança é danada Que não dá Pra resistir Essa é a dança do louro Vamos Leste Em meu amigo É melhor você se ligar Nesse balanço Que vem de balança No rádio, no carro No som da festa, no show A nova dança A dança do louro Chegou Tem que bater Com as asas E tirar o pé do chão Tem que dar Uma girada Pro salão Tem que ter Muito equilíbrio Pra não cair Essa dança é danada Que não dá Pra resistir Essa é a dança do louro 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 Legal! 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 Você faz parte da minha canção Da minha alegria, do meu coração Você faz parte de tudo que eu tenho na vida Acordo e um bom dia tenho pra te dar Tenho riquei e energia pra gente brincar Brincar de viajar pelo mundo no foguete alegria Quem for criança pode entrar Nossa aventura está no ar Vem viajar, vem nos fazer companhia Com patati patatá Amigos, eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ter meus amigos comigo Amigos, amigos Eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso Até eu não ligo pra onde a gente tá Desde que a gente fique juntinho Pra mim não importa Amigos do meu coração Amigos 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 do meu coração Você faz parte da minha canção Da minha alegria, do meu coração Você faz parte de tudo que eu tenho na vida Acordo e um bom dia tenho pra te dar Tenho riquei e energia pra gente brincar Brincar de viajar pelo mundo no foguete alegria Sabe por que o dia hoje está mais bonito? Porque hoje é o dia do seu aniversário Que dia lindo! Hoje é dia de cantar parabéns! Hoje o dia é todo seu Dia em que você nasceu Toda a sua turma vem E juntos vão cantar o parabéns Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades No seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades Felicidades No seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! 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 É o que desejam todos que lhe querem bem E olha só! Pra você, Pietro! Com muito carinho! Parabéns! Ah! Parabéns do Patatinho! Vai até... Ó! Guarde um pedaço de bolo pra mim! Eu tô chegando! Um beijo todo especial pra você, Pietro! E vai! E vai! E vai! A verdadeirista weather E vai! 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 Tchau.